Até quando você vai levando porrada a porrada, até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando porrada a porrada, até quando vai ser saco de pancada? É isso aí, Gabriel Pensador já nos deu essa música maravilhosa e o que a gente tem de referência a ela no mundo dos games é nada, porque não tem nenhum jogo brasileiro de luta que a gente conhece, mas mesmo assim a gente dá muita porrada nos videogames e é isso que a Jovem Video Games vai trazer pra vocês hoje aqui, os 5 melhores jogos de luta do Playstation 4. Começamos nossa lista com o mais óbvio de todos, Street Fighter V. É agora exclusivo do Playstation 4, na verdade tem pra PC também, mas não tem pra Xbox, nos consoles ele é exclusivão aí do Play 4. Street Fighter V continua sendo um jogo excelente né pessoal, a franquia Street Fighter acho que não tem nenhum jogo ruim, pelo menos eu não conheço e o 5 não é diferente disso, é sensacional. Teve lá aquele seu lançamento meio controverso né, não tinha modo campanha, não tinha nem modo arcade direito, tinha pouco personagem, foi bem zoado, mas agora já saiu a versão arcade de jogo né, a segunda versão, no jogo provavelmente vai ter 15 versões, mas já saiu a segunda versão agora com modo história, com modo arcade, tem 3 ou 4 tipos de modo arcade diferente, tem vários personagens e tal, o jogo tá extremamente divertidíssimo né, o gameplay nunca foi um problema, desde o lançamento sempre foi muito legal, muito bom né, como a gente sempre espera do Street Fighter, não tem como esperar menos do jogo dessa franquia, mas agora eles conseguiram melhorar bastante aí o próprio conteúdo do jogo né, modo história, modo arcade e tal, como eu falei antes, então tá valendo a pena pegar e com certeza não poderia ficar de fala dessa lista Street Fighter V. Outro jogo que não poderia faltar nessa lista é Injustice 2, a sequência aí de uma das grandes surpresas dos jogos de luta cara, eu nunca, vou sincero, nunca dei nada pro primeiro Injustice, quando saiu, quando eu olhei falei, é, vai ser meia boca, não sei o que lá, mas não, é um jogão, é muito legal e o 2 também vem pra melhorar ainda mais o que o primeiro já era né cara, muito legal, a Netherrealm aí realmente consegue fazer um trabalho muito bom, desde que eles fizeram lá o Mortal Kombat 9 né, só vem lançando um jogo bom e o Injustice 2 pega essa, é mais ou menos o mesmo estilo né, do Mortal Kombat, mas ele consegue botar toda essa roupagem aí dos heróis e vilões da DC, pra você descer a trolha aí, e um no outro e fica muito divertido, além disso o modo história é sempre muito bom no Injustice né cara, do primeiro foi sensacional e o do segundo também é majestoso aí, você consegue jogar e se divertir demais, mesmo que você não seja um jogador muito bom assim em jogos de luta né, só de acompanhar a história já vale a pena, além de né, ser muito bem escrita, tem todos os personagens que a gente mais gosta aí, Batman, Super-Homem, Flash, Coringa e tal, então todos eles interagindo, é muito divertido, só pra acompanhar a história mesmo, mesmo que se você não gosta de jogo de luta cara, eu recomendo você pegar só pra acompanhar a história do Injustice, porque realmente é algo que é muito diferente dos jogos de luta que a gente tá acostumado antigamente né, antigamente era isso, era porrada, porrada no outro, mas hoje em dia, principalmente a Netherrealm aí, com certeza conseguiu trazer esses modos de histórias que são fenomenais, que valem só pelas histórias, são muito bem contadas e muito divertidas de você acompanhar. O terceiro é uma franquia que parecia estar morta, mas recentemente tem voltado aí, não tá tão bem quanto já foi, mas é King of Fighters aí, 14. É, eu tenho que assumir que os gráficos deram uma boa piorada na minha opinião, eu não sou muito fã desse 3D aí, que trouxeram pro King of Fighters, eu prefiro ainda os sprites lá que a gente tinha desde os antigos, cara, sou muito fã daquele estilo gráfico, e principalmente do King of Fighters, sempre foram muito bonitos os sprites, muito bem desenhados, muito bem feitos, muito bem animados, era muito legal de ver aqueles personagens, mas, apesar de tudo isso, o gameplay continua super bom, super fluido, super divertido, e super similar ao que era antigamente, né? Quantas vezes eu falei super? Conte aí e me diga nos comentários. Mas é muito bom, cara, eu sou fãzado de King of Fighters, é um estilo de jogo de luta aqui, eu me divirto muito, porque ele tem muita técnica, né? Você consegue ser um cara extremamente bom jogando King of Fighters, consegue, tipo, detonar os outros, mas, se você for um Zé Meia Boca igual eu, assim, você ainda assim consegue se divertir muito, consegue dar todos os golpes e tal, né? Consegue pegar um personagem pra você ser um pouco melhor, e ainda consegue ter uma diversão muito boa, você não precisa ser um craque aí do mundo dos jogos de luta pra você poder aproveitar, mas é isso aí, King of Fighters 14 não poderia deixar de estar nesta lista. Temos aqui também o primeiro jogo de luta 3D, né? Em que você se movimenta não só em duas dimensões, que é Tekken 7. Esse também não poderia deixar de estar aqui, cara. Tekken é outra daquelas franquias que, assim, o 1 e o 2 são legais e tal, dá pra jogar, é divertido, mas a partir do 3, que realmente a franquia se solidou, né, cara? Ficou ali muito boa e, sei lá, cara, é sensacional. Eu adoro. Tekken 3 eu jogo até hoje, cara. É um jogo que sempre ali, se eu tenho algum amigo aqui em casa, alguma coisa, eu tô botando o Tekken 3 ali pra gente jogar, porque é divertidíssimo. Tem personagens marcantes, né? Quem não vai esquecer do Ed Gordo, o melhor capoeirista da história. O único capoeirista que bate em alguém, né? Porque a maioria dos capoeiristas aqui só dança. Mas, cara, é muito legal. Haurang, o Po, aquele especial que tira a barra inteira de vida. E, cara, o Tekken 7 vem com tudo isso, vem com todos esses personagens, vem com personagens novos, ainda traz gráficos maravilhosos e um sistema de combate que só melhora a cada novo jogo da franquia, né, cara? Não tem como você ir errado aí ao comprar Tekken 7, porque, cara, é só isso que eu tenho pra falar. É fenomenal. Vale muito a pena você comprar. E ele é legal, porque é um estilo de jogo de luta que é Tekken, sabe? Ele conseguiu se criar e se definir por ele mesmo, né, mano? Porque, por exemplo, os outros ali, como eu falei, o Injustice, o Street Fighter, eles são jogos de luta em 2D e tal. Tem algumas similaridades, até o Tekken também tem algumas similaridades, mas quando você pega o Tekken, você consegue perceber que a estratégia é totalmente diferente dos outros jogos, né? Você tem que realmente pensar em jogar Tekken. Então é muito legal isso e é uma coisa muito difícil de se criar num jogo, né? Geralmente, a galera tenta fazer mais um padrão. O Tekken não. O Tekken foi lá e criou o dele e transformou o dele no grande nome dos jogos de luta em 3D. E pra finalizar, a gente tem um que é meio obscuro aqui pra maioria do público, assim, né, que é Guilty Gear X-Erd Hav 2. Após ouvir esse nome, você pode entender porque ele é meio obscuro, né, nome complicado de se falar, mas Guilty Gear também já é uma franquia até velha aí no mundo dos games. Eu não lembro exatamente quando que começou, mas já faz tempo. Eu vou juntar aqui que foi lá no PlayStation 2, tá? Não sei se foi no Play 1, mas acho que foi no PlayStation 2 que ela surgiu. É outra vez, até no Dreamcast pode ser que tenha surgido, eu não lembro agora direito, mas é uma franquia fenomenal também. É uma das que já é mais complicado pra quem é meio noob, assim, em jogo de luta, porque é muito complexo, assim, os movimentos que você tem que fazer no jogo pra você dar um especial pra fazer essas coisas. São movimentos um pouco mais complexos, existem que você tenha um pouco mais de conhecimento aí às coisas mais profissionais, assim, no jogo de luta, né? Você precisa realmente estudar o jogo pra você ser um bom jogador. E, cara, mesmo assim, pra você que é Zé Ruela, o jogo é bonito pra caramba, e pra você que é um bom jogador de jogos de luta, o jogo te dá muita recompensa pra você estudar ele e pra você aprender tudo que ele tem pra te oferecer, né? Então, com certeza, que o T-Gear não poderia faltar nessa tarde. É muito melhor lutar dentro dos videogames do que na vida real, né? Na vida real perde dente, fica com a cara roxa, não vale a pena, é muito trabalho pra você bater em alguém, não vale a pena, não vale a pena bater nos videogames, né? Só dói o dedo, no máximo, no máximo. Então, né, ali vale a pena. Mas é isso aí, essas foram as nossas sugestões aqui pros 5 melhores jogos de luta do PlayStation 4, mas tem vários outros jogos ainda, deixe aí nos comentários aquele que você acha que faltou aqui na nossa lista, beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo, seguir as nossas redes sociais e também acompanhar os outros vídeos do canal que estão aqui agora tampando o Batman e se inscrever também nesse canal maravilhindo, beleza, pessoal? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também, beijo!